Fala minha galera boa do Brasil, já estamos por aqui né galera pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês, mostrar para vocês o estacionamento, como é que está nesse exato momento, tardezinha de segunda-feira né, vou mostrar para vocês como é que está o estacionamento do parque BM né, Parque Biserra Marinho, então vamos comigo dar uma volta no estacionamento que eu vou mostrar para vocês todos os caminhões nessa tarde de segunda-feira que já estão por aqui né, estou vendo que está o Juninho do Corrêa, o Juninho do Corrêa está por ali, o César Neto já chegou, o MMC né, protetores, aqui está outro caminhão também que eu não lembro agora de quem é né, mas já está por aqui, eu vou mostrar para vocês alguns caminhões que já estão por aqui, alguns não, os que tiver aqui no estacionamento eu vou estar mostrando para vocês, o caminhão do Breno Santos do Bonelore né, a galera lá de Surubim, por ali também, já está por aqui essa rapazinha lá de Jacundá no Pará né, Jacundá no Pará, o caminhão do Zero está por ali, o caminhão vermelho Grupo Zero né, o caminhão azul por trás ali é o caminhão do PFF né, Polinho de Cuca, o caminhão do Aras Bernardo está por aqui, a galera já está chegando todo mundo e eu vou dar uma rodinha no estacionamento, já é tardezinha pessoal né, está ficando tarde, ver se eu consigo mostrar para vocês E aí meu antarquia, como é que você está? Bom todo Então está bom demais, você falou que está bom, não tem o que melhorar mais não Show de bola Juninho vamos lá de Corrêa, ele é de Corrêa mesmo Não é a toa que diz que é Juninho de Corrêa É É porque parelha, parelha é tira né, e tira é Corrêa Né Juninho? A gente fala Juninho fica sorrindo né Eu vou por aqui mostrar para vocês pessoal O estacionamento é muito grande né, tem muita árvore pessoal Muito florido mesmo, então é muito bom o estacionamento Muita árvore mesmo para a gente poder estacionar os caminhões Poder fazer piquete e os animais ficarem na sombra né O caminhão do Aras PFF né, o Paulinho de Cuca Mas vai por aqui agora mostrar para vocês, vamos dar uma volta no estacionamento Lá está meu agromóvel, está o carro de Caetá Casqueador Caminhão de Dona Ancho Dona Rosa né, Aras Dona Rosa, está por ali Que é o caminhão do Aras dos Eucaliptos Pessoal, é muita sombra aqui né Então assim, por mais que você chegue dois dias da competição Você já vai encontrar o estacionamento com muito espaço para você estacionar né Ancho João Pedro também está por aqui, o grupo João Pedro né Já chegou Outro caminhão que está por aqui ó, a galera é boa O pessoal está chegando cedo né Muita gente vem de outras vaqueiradas né pessoal Teve aí grandes vaqueiradas aí, teve uma vaqueirada na Bahia né Teve uma vaqueirada do Zezé Rocha Teve uma vaqueirada aqui em Camutanga Teve uma vaqueirada do Seu Lila Teve uma vaqueirada no Ceará né Então são muitas vaqueiradas E a galera toda Quem competa o Vale Beto Portal Está vindo e saiu direto das vaqueiradas para vir para cá né O caminhão do Júlio de Chiquito com o Carlinho de Motto está por ali Já está sendo montado né A galera chegou agora há pouco Esse aqui é o caminhão dos Tobias Caminhão do Renan e do Renato A galera já está por aqui ó Essa galera aqui, o Renan e o Renan veio direto do Do Igara né A galera veio do Igara direto para cá Caminhão de Daiane Ponto está por ali Do Rafael Rafael Brito está por aqui ó Galera lá de Campina Grande Esse ali é o caminhão da Daiane A líder do campeonato Daiane Costa né Também já está por aqui Vamos ver quem é que está mais né galerinha Vamos comigo aí, para vocês não perderem nada né Caminhão do César do Colbert está por ali Quero abraçar meu amigo Rogaciana né Rogaciana aí que Domingo da semana que vem Ele vai estar completando o ano Um grande abraço Rogaciana Que Deus te abençoe Parabéns antecipado meu amigo velho Quero abraçar o Ednaldo né Lá nos Estados Unidos em Março Chester Um grande abraço para vocês também Galera que compartilha com o canal Gratidão a todos vocês aí Quero abraçar aí né Os meninos das frutas né Lá de São Vicente Ferre E suas esposas e seus filhos né Um grande abraço aí do Ratinho Loco E aí Cezinha Boa tarde meu bom Como é que você está Graças a Deus Vai por aqui né pessoal Trazendo informação Deixando vocês conectados Sabendo de tudo Trazendo bastidores para vocês Da grande vaquerrada aqui do BM né Parque Miser Marinho Mais charmoso do Brasil Amanhã eu vou estar trazendo para vocês Um vídeo da estrutura desse parque Que é muito lindo mesmo pessoal Uma mega estrutura né É uma imensidão de estrutura Então você que quer trazer a sua família Está vindo com os amigos Convida os amigos Traga a sua família Vem para esse giá Grande vaquerrada aqui do Parque BM né Parque Miser Marinho Uma mega estrutura Para receber o público presente Que vem prestigiar A grande festa aqui do BM né Casa do Nilo Apolo Fred Mais um caminhão aqui né pessoal Pessoal quem quiser adquirir aí A suplementação da Performance Ross Já cheguei aqui Já estou no Parque BM Já estou por aqui Prontinho preparado Para lhe atender né Para que a gente possa fazer uma parceria E vocês estejam usando aí A suplementação da Performance Ross Pessoal eu pedi desculpa a vocês E eu estou um pouco rouco né A vaquerrada Estou um pouco rouco Por ser um pouco minha voz Me recuperando aqui Para fazer conteúdo para vocês Para deixar vocês informados Atualizados de tudo né Sabendo de tudo Quem não comprou ainda pessoal O bilhete do caminhão Da vaquerrada da sorte Esse caminhão que está passando Na telinha aí Por apenas R$ 5,99 Você pode ser o ganador desse caminhão O sorteio desse caminhão Está sendo feito aí Dia 3 agora né Semana que vem Já tem um grande sorteio desse caminhão Alô meu amigo Alexandre Rios Quem não comprou as cotas ainda Já está chegando ao final Por apenas R$ 5,99 Você pode ser o ganador desse caminhão Que está passando na telinha Esse caminhão está equipado Para rodar o Brasil Então compra as cotas Risque sua sorte E dia 13 Confira aí Você pode ser o campeão Por apenas R$ 5,99 Então vai por aqui né pessoal Mandando aquele aluno Mandando aquele abraço né Trazendo vocês para dentro Da vaquerrada Mostrando os braços de douro Pessoal Quem não for inscrito no canal Pessoal dessa força aí Está assistindo o vídeo Nesse momento Então se inscreve aí no canal né Se inscreveu no canal Nos ajuda mais ainda Deixa o like Aperta aquela mãozinha Que tem o dedo positivo para cima Que vai nos ajudar muito Vai direcionar nossos vídeos A mais pessoas E você vai estar Fazendo com que o canal Cresça né A cada dia mais Vai nos fortalecer muito Muito obrigado a vocês Que vêm compartilhando nossos vídeos né A palavra é grátidão A cada final de semana que passa né O canal vem crescendo E vocês crescendo junto com a gente O caminhão da Marina Transporta Também está por aqui ó Pessoal tem poucos caminhões ainda Porém né Segunda-feira a galera Que está em outras vaquerradas Vieram né Essa vaquerrada aqui Teve a parada do White Bad Portal Então eu acredito que é uma vaquerrada Para mais de 1.200 senhas Sem contar pessoal Que ela já tem 800 senhas antecipadas feitas viu Já tem 800 senhas Antecipadas feitas Aqui no BM Então é uma corrida Para mais Para mais de 1.200 senhas Pode esperar que ela dá enorme O caminhão do Valdery Xavier Está por aqui ó O caminhão do Valdery Xavier O Valdery Xavier também Que entrou Na vaquerrada do parque Né Do parque LV Em Camutanga Boa tarde Minha autarquia Como é que tu tá aí Faz shows boas essa semana Não foi facinho Foi light off Como é que você tá bonzinho Bom demais né Leque duro Bom demais Bomzinho chefia Estamos por aqui né Mostrar alguns caminhões Que já chegaram por aqui E é isso aí né Minha galera Quero mandar um grande abraço aí né Para pai e filho Martino Maranhão Quero abraçar também O H Menor Gonzaga Lá em Campina Grande né O Rogaciano né Lá em Pinhacó A galera da Peixaria Martins Um grande abraço né Abraçar também aí A galera de Serra Negra do Norte né Bebida do pacote né Bebida gelada Se tudo mais Tudo que você precisar Você encontra em Serra Negra do Norte Bebida gelada No zero grau Você não gasta com nada Para receber a bebida Na sua casa Quero abraçar também O Alexandre lá na cidade de Tangará né Abraçar o Bruno né Lá em Brasília Que não perde um conteúdo Com a gente Minha amiga Cleide Silveira também Abraçar o Edson Faria né O Delson Oliveira Galera que não perde um conteúdo Fica sempre ligadinho com a gente aí Pessoal Muito obrigado a todos vocês Que ficam por trás da telinha tá Mostrei todos os caminhões Que já estão aqui No Parque BM né Só não entrou aqui O caminhão do Delvan Nem do Ricasso Que estão no banho doce Sendo lavado nesse momento Eu vou fazer um conteúdo Também para vocês Para mostrar para vocês Que eles também acabaram de chegar Mas todos os caminhões Que estavam por aqui Eu mostrei para você Muito obrigado Fiquem todos com Deus Bota Deus no início Que lucuderá No final da nossa trajetória Até o próximo conteúdo galera